Estou aqui no quilômetro setenta da IRS cento vinte e dois, aqui em Caxias do Sul, passando o viaduto torto, neste local aqui aconteceu um acidente gravíssimo, envolveu aqui dois caminhões e também um veículo prisma. Desse acidente, quatro feridos, um inclusive grave porque ele teve fratura exposta na perna, ele conduzia um caminhão carregado de ração, foi encaminhado ao hospital Pompeia com fratura exposta na perna esquerda. Dois ocupantes do outro caminhão, tanto o condutor quanto o passageiro, também ficaram feridos, mas não com muita gravidade, mas também foram conduzidos ao pronto-socorro aqui, a UPA, Zona Norte. E o motorista do prisma também foi encaminhado ao hospital geral também com problemas de saúde. ele estava com ferimentos leves, mas foi encaminhado também ao hospital geral.